E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Toda ordem às estrelas E ao mar dos Seus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo, oh, altíssimo Não há erro Todos me encontram Que se fecham diante da Sua voz Depois das Suas mãos, ele está aqui no ar Quem tem quem te quer E vai a chuva e toda na mão da cara E a tempestade desta noite Ela se acalma Somente na voz Foi Sua Palavra Foi Sua Palavra Foi Sua Palavra Foi Sua Palavra Que se acalma Nesta noite A tempestade vai embora Mas é o testo Deus Espírito Estar com a sua palavra Força Estar com a sua palavra Estar com a sua palavra E a tempestade nesta noite, na testa de primeira, ela se enganava na voz Pois, pode fazer a que ela erra e esconde todos que ele crê Só quem que lhe aplauda ao Senhor! Aplauda ao Senhor! Glória a Deus! Se inscreva no canal.